A pauta agora é arte, uma exposição bem macabra, está em cartaz em São Paulo, é sobre o principal personagem dos filmes de terror aqui no Brasil, Zé do Caixão. Beth, você teve coragem de entrar nessa mostra para trazer detalhes para o programa? Pois é, tive e levei até meus filhos lá, eles adoram. É um ícone, né, Sérgio? Zé do Caixão ou o José Mojica Marins. Está aí, né, é um caso típico de Frankenstein, porque o monstro acabou ficando mais famoso que o seu criador. Não é à toa que o Zé do Caixão foi o primeiro mais importante personagem do cinema brasileiro de terror, é um ícone, é culte, hoje ele é idolatrado por intelectuais do mundo todo. Eu visitei essa montagem da exposição sobre o personagem, vejam, não é uma exposição sobre o Mojica, o cineasta, é sobre o coveiro místico, sádico, que veste aquela capa preta, cartola, tem aquelas unhas horripilantemente longas, né, porque ao contrário do que a gente pensa, o Mojica, ele fez outros gêneros além do terror, mas claro, sem essa repercussão. Sabe que o Zé Celso Martinez Correia, Sérgio, do Teatro Oficina, ele gravou um longa com ele. Está tudo lá nessa exposição, está preparado para assistir, Sérgio? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. A distância, tudo bem. O José Mojica Marins é um artista múltiplo, um cineasta que fez filmes em todas as áreas, mas o que realmente o tornou imortal foi o Zé do Caixão, até porque o personagem se misturou com o artista. A genialidade está nesse homem que vem de uma origem simples, que resolve ser cineasta, sem ter estudado, sem ter um grande conhecimento técnico, e que descobre soluções muito simples do ponto de vista técnico ou tecnológico, mas que resultam muito críveis, né, ou seja, ele criou um estilo de cinema. A mais completa retrospectiva sobre a obra do cineasta José Mojica Marins está montada aqui, no Museu da Imagem e do Som. Objetos cênicos, figurinos, roteiros, documentos, peças que nunca foram exibidas antes. Será que não dá azar mexer nisso tudo, não? O Zé do Caixão é uma personagem que traslada esse medo, né, porque o medo é uma sensação mesmo, e foi isso que nós queremos resgatar com este escuro, com a luz negra. Ou seja, nós queremos que as pessoas se sintam com o Zé em cima. Ele é meio macabro mesmo ou não? Ele não é. Como é que é ele? O Mojica é uma figura, ele é um, assim, um velhinho, digamos, agora, principalmente. E ele acredita em Deus, ele reza, ele tem medo de aranha, ele é o oposto do que acham que ele é. E essa exposição, dá medo? Muito medo, muito medo. É assustador, né, que meus colegas que trabalham à noite, vai dar muito trabalho para eles, porque eles vão ter que fazer rondas noturnas, né, e à noite vai estar complicado, né? Você viu, Sérgio, que o pessoal da segurança está com medo da ronda noturna, né? Não é para menos. Você sabe, eu vou contar um segredo. Quando eu estive te substituindo aí nas suas férias, eu caí na besteira de começar a assistir a um filme de terror sozinha no hotel. Eu estive depois que assisti outro inteiro, uma comédia, para conseguir dormir. Você imagina, eu sozinha, num quarto estranho, acabando de... Nossa, eu não posso ver filme de terror sozinha. Você consegue, Sérgio? Olha, quando eu era adolescente, até gostava de ver, porque justamente esse lado de deixar a gente tenso, né, nervoso na hora de assistir. Mas hoje em dia eu não vejo mais, não. Mas de qualquer maneira, é um personagem emblemático. A exposição deve estar riquíssima, como você mostrou, né? Porque foi um personagem, ao mesmo tempo com esse perfil assustador, tem o quê? de transgressor, né? Agora, interessante isso. Você levantou, Beth, a questão da relação, da proximidade das pessoas com o gênero do terror. Camarote? Não, eu nunca gostei de terror. Não, não por medo, porque não é o estilo de cinema, mas é diferente. O Zé do Caixão, clássico, né? Eu acho que essa reportagem da Beth mostra muito isso, viu, Beth? Como ele é um clássico, como ele é inventivo. Ele faz parte, Zé do Caixão, quem nunca assistiu, né? Então, ele é um clássico e há alguma referência, é importante falar isso, não só no Brasil, no mundo. Agora, particularmente, apesar dessa admiração pelo Zé do Caixão, por essa obra, por esse legado, eu nunca gostei de filme de terror. Agora, um hit-cock eu gosto, que é suspense e tal. Então, isso daí me faz um... Camarote tem medo da perna cabeluda. A perna cabeluda, que beleza! Isso exige até depois... Eu acho que foi... Não sei se foi o... Não quero errar, não sei se foi o Marcelo Gomes que fez um filme lá em Pernambuco, da perna cabeluda, que era um mito que tinha lá, da perna cabeluda, que foi um clássico policial lá da cobertura, acho que dos anos 70, lá de Pernambuco. Tem mulher de branco também. Eu vi esse documentário, o filme, a perna cabeluda, eu acho que a do Marcelo eu posso estar enganado. Olha, já que a Bete revelou o medo dela de ver o filme de terror, eu vou falar um meu também. Quando eu era criança, eu tinha medo do Trem Fantasma e do Castelo das Bruxas, no parque de diversão aqui. Ah, sério, que eu gostava de assistir. Aquele labirinto todo escuro e que você não sabia... A mulher gorila, que beleza! Eu ia naquele espaço lá, tinha lá no Motos Guararapes... Todo mundo saia correndo. Era uma beleza aquilo. Guga, e você, Guga? Não, eu gosto de terror de alguns, mas também quando eu era mais novo, que agora até saiu uma nova versão, eu tive muito medo do Poltergeist e que saiu uma versão nova agora e eu não tive coragem de assistir, porque a de quando eu era mais novo, eu fiquei bem traumatizado. Tem também a teoria da conspiração, que os atores morreram na vida real. Não sei se é verdade, mas foi um filme que me deixou com muito medo. trem fantasma, eu fechava os olhos de vez em quando. Gostava!